João Pessoa, capital da Paraíba, é uma das cidades mais antigas do Brasil. Foi fundada em 1585 com o nome de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. O nome atual data de 1930 e foi uma homenagem ao ex-governador do estado assassinado em Recife naquele ano. Nos arredores da cidade fica o ponto extremo leste do Brasil, a ponta dos Seixas, na praia do Cabo Branco. Como dizem os paraibanos orgulhosos, aqui o sol nasce primeiro e por isso eles são o povo escolhido pelo sol. Outro motivo de orgulho para João Pessoa é que ela foi declarada pela ONU a cidade mais arborizada da América e uma das mais verdes do mundo. O folclore da região é rico e variado, inclui danças como o reizado em que todos os papéis, inclusive os femininos, são desempenhados por homens. A Paraíba também tem a fama de formar músicos muito bons, desde instrumentistas eruditos até intuitivos músicos populares. O clima e a beleza das praias completam os encantos de João Pessoa. Muitos afirmam que o pôr do sol na praia do Jacaré é o mais bonito do mundo e que Deus, a cada dia, capricha um pouco mais em suas sombras e cores. Muitos afirmam que o pôr do sol na praia 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 do sol na praia